Fala sobre a expectativa aí de São Felipe nesses jogos aí. São Felipe vem com a equipe um pouquinho, não tanto experiente, que aí só tem dois meses de treino e a equipe quis participar dessa competição para dar experiência aos jogadores e começar a abrir caminhos para a cidade de São Felipe. A gente observa que São Felipe também está em todas, né? Não, São Felipe, a gente tenta entrar, fazer toda a participação de todos. Que Deus queira, para o ano a gente vai estar com a equipe de vôlei feminina, o futsal, feminino, masculino e o basquete. O handball que a gente está segurando um pouquinho ainda, mas para o ano a gente está com todas as delegações formadas. Em relação à questão de revelação de valores, tem Eric lá no Santo André também, que está representando bem o São Felipe, né? Eu treinei ele na escolinha de São Felipe, sub-13, sub-15, sub-17 e no mesmo tempo tem um outro jogador, Adson, que também jogou pelo Teixeira de Freita, a segunda divisão. Foi contra a Copa São Paulo, não foi? Foi contra a Copa São Paulo e vem o goleiro Wesley, que estava no Atlético Paranaense, agora está no Bahia de Feira e a gente vem revelando assim aos pouquinhos outros meninos. E para toda a consistência amanhã tem um jogo da Copa Reconvale, sub-15, capão de laje contra São Felipe lá, sub-15. E a gente do vôlei veio para a Copa Laje. Agora, como é que está o apoio lá da Prefeitura? Não, no devido momento, a Secretaria de Educação está dando nosso apoio com o transporte, com logística, né? Isso, com o transporte e cedendo o material esportivo que a gente estava precisando. Mas a gente vai tentar correr atrás para conseguir mais e o comércio também, né? Porque lá hoje tem um comércio mais ou menos, mas a gente tenta cumprir com o comércio e vem Lauro de Conimura, que conseguiu dar um apoio, Andaiá Calçados e outras pessoas que vêm dando nosso apoio, Tonho da Riacho Doce e Grigório da Riacho Doce. E qual a sua expectativa para a participação de São Felipe nesses jogos da integração aqui em laje? A gente quer ser a revelação e a gente também quer roubar a cena, ser o aspirante chegando na final do vôleibol. Tá bom então, fale agora seu nome para o pessoal que está em casa assistindo a gente pela live e também ouvindo a Rádio Lida FM e também o nosso amigo JC está lá ligado com a gente. É, o JC está cobrando as fotos que a gente saiu de lá e ele não pôde acompanhar a gente. Ele veio pegar a senha e correr atrás. É isso, aí ele está tentando ajeitar para qualquer coisa que a gente passar, domingo ele vem para aqui e meu nome é Júnior, é conhecido mais Júnior Árbitro, que eu sou árbitro de futebol, também sou árbitro de futsal também. E um abraço para todo mundo aqui de laje, obrigado por receber a gente de braços abertos e a gente está aí para apresentar esse evento esportivo. Valeu então, está aí a participação de Júnior de São Felipe, chefe da delegação da seleção da cidade de São Felipe, aqui diretamente do ginásio esporte, deputado Luiz Eduardo Magalhães em laje.